E aí galera, tudo bom? Aqui Arthur com o Vetron. E aí galera Vetron na área. Hoje nós estamos aqui nas fábricas de animes. Bora ver quais são os animes que tem aqui, não dá nem para saber, né? Ah, aqui ó, One Piece. Sabe o que é One Piece, Arthur? É aquele que estica o braço que tu falou. Tem do Nardo. Aqui. Não sei quem é esse Nardo. É o Mareiro. Ah é? Exato. Vai em qual Arthur? Eu vou desse. Tem um Black Gover, Black Cove. É aquele de estica? Mas quem é ele? Não sei. Eu vou entrar nesse aqui que eu não sei o que é. É Demon Slayer. O meu vou entrar no azul. Entrou em qual? Entrou em qual? Eu venho. Ele me matou, Beto. Ele te matou? Estou jogando aqui. Não, eu não. Deixa eu comprar um drop. Aí. Eu estou no meu poder. Ó. Deixa eu ver. Tu tem que mostrar aqui no vídeo. Cadê tu? Onde é que tu está? Eu estou aqui. Eu estou aqui, Beto. Onde é a tua fábrica? Qual é? Cor... Cor vermelha. E aí, Arthur? É, Arthur. Vai, deixa eu... Eita. Quem está me atacando? Aquele cara ali. Alguém está me atirando? Ele deixou eu, Eto. É, Beto. Toma. Tem poder. Eita. Ele vai me matar. Ele me matou. Nossa, ele me matou, né, Beto? Agora já sabemos como é. Agora, agora estou furioso, Beto. Agora estou bravo. Está furioso? Agora é? Agora eu estou. Agora eu vou comprar mais um... Mais um o quê? Mais um poder. Mais um poder. Ali, já te vi, ó. Viu? É, Arthur. Você quer ver meu soco? Vem. Soco, soco, bate, bate. Agora meu soco. Eita. Tá... Nossa, dá um 20 donos. Então, uma bola de neve. Bola de neve. Eita, gente. Ah, ainda não. É, Beto. Beto, olha aqui na minha base. Na minha base. Que que é a sua base? Aqui, ó. Aqui, ó. É que eu estou pulando. Olha o que está ficando. Você tem uma espada? É. Beto, que que é isso aqui? Você? Eita, que que é isso? Que que é isso aqui? O quê? Ele é vazio seu. Ó, ó. Uma bola de neve. Zum. Ah, isso aqui eu acho que é atualizado isso. Ah, é? Agora é o do Natal, é, Beto? Ah, entendi. Deixa eu pegar meu dinheiro. Vou comprar mais. Acerte-me aí. Beto, veja isso aqui. Vai. Cadê eu? Ó. Cadê? Poder. Zum. Poo. Caramba. Meu Deus. É esse, Beto? Esse deu dano, hein? Esse aqui é o do Stika, Beto. É o do One Piece, né? É. Eu sou esse. Tá. Deixa lá na minha fábrica. Terminar de montar a minha fábrica pra galerinha ver como é que vai ficar. O meu tá muito dinheiro. O meu tá muito dinheiro. O meu... Eu tenho muito dinheiro, Beto. Que tava com 100 mil dinheiro. Galerinha, eu já tenho duas armas aqui. Eu tenho uma... Meu Deus! Eu tenho muito dinheiro. As minhas duas armas... Eu fiquei 100k. 100k? Aham. É muito dinheiro. Eu tô com duas bases aqui. Eu tô com duas armas. Eita, botei árvore aqui. Deixa eu pegar na minha mochila. Botei caixa. É. Vou tirar duas... Duas aqui, porque eu quero pegar mais poderes. É. Aham. Nossa, você... Ah, eu tô vendo você ali, Beto. Eu tinha azul. Eu tinha minha azul? É, Beto. Cadê tu? Eu tô aqui, ó. Olha, Beto. E aí? Beto, quer... Que... Que... Nossa, eu tô do lado, Beto. Você quer conhecer a minha... É. Beto, você quer conhecer a minha base? Bora lá, Arthur. Vou conhecer a tua base. Beto, cuidado que é o laser. Deixa eu... Deixa eu abrir pra você. Beto, vem. Vai. Agora sim, Beto. Agora você é sua irmã. Beto, deixa eu pegar muito dinheiro, ué. Meu Deus, como assim? Ué, você foi pra fora? Ué, eu morrei na minha base. Morrei na tua base. Acabei me teletransportando pra minha. Não é? Onde pegou? Aí, galera. Com uma escada. Vai subir aqui pro Rolfo. Vai passar? Comprar mais tapete. Comprar um gear pad. E comprar armas. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Maravilha. Eu quero vir da sua base. Só vim. Eu estou indo. E aí Arthur, tudo bom? Eu estou bem. Que que é isso? Ele tá bugando. Eita, tem um cara que entrou aqui. Eu estou pegando seus poderes. Que? Estou pegando seus poderes. Cadê ele? Que poder é esse? Que poder é esse que a gente tem? Agora gente, você é ninja. Bora matar eles. Beto, você vai lá fora e eu vou lá fora, Beto. Mas em cima, perto da sua base. Beto, bora matar eles. Bora. Beto, bora lá embaixo. Beto, pra mim só tem vermelhos. Pra você só tem verde. Ah, é? Beto, bora lá embaixo. Cadê ele? Está aí, ó. Está aqui. Esse está na frente. Ah, é o outro cara. Que que é isso? Teu... Please, lend me some of your energy. It's ready. Spirit Boss! Que que é isso? É uma Bola do gigante! Perta ele. Agora. Agora. Ele me matou com o cachorrinho na mão dele Ele tá com o cachorrinho na mão dele, tá? Aham, ele está Olha ele, ele está com o cachorrinho na mão dele Como isso é possível? Toma, sapo Ah, ele me matou, Everton Ué, eu sou imorrível Eu vou comprar um dropper Vou comprar mais um dinheiro Claro, vamos lá na sua base dele Só pegar mais uma arma aqui Eu quero ver o que ela faz Agora, meu soco É a Thundefust Bora ver essa Thundefust O que poder é esse? Eu não sei esse nome aí Qual é esse poder aí? Qual é o nome desse poder? O que é isso? Você teleportou lá pra fora? Isso aconteceu, cara Eu não entendi nada Você teleportou, Everton Igual o Enderman Ah, foi? Eu estou aqui embaixo, Everton Olha só, me teletransporto Ah, você é o Enderman Será que eu consigo me teletransportar pra dentro da base dos outros? Você consegue? Não sei, cadê tu? Eu estou aqui fora, Everton Everton, você está aí fora? Eu vou me teletransportar Transportando a minha base Everton, eu estou mais fácil Everton, vem comigo Estou indo contigo Everton, eu sei ficar na janela Eita Eu me transportei pra mim na pedra Eu me transformei pra Anórnia Ué Que que é isso, cara? Oh meu Deus Ah é, ah é, ah é Esse, esse Ah é Ué, ele está me apontando na sua base Ah é? Deixa eu pegar ele pra ele ver Ah é, ah é Everton, você pode abrir Everton, você pode... Ué, você é aquele cara Você é quem? Esse cara aí que eu conheço Ele é aquele que faz um soco bem forte assim Ah é? Aham, eu estou aqui, Everton Ué, eu morri Everton, você, 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 você abrir pra mim e eu morri Você morreu? Agora isso é um ferrado Agora Eu vim pra fora E aí, galerinha, bora invadir a fábrica de alguém aqui Tem alguém que tem uma fábrica muito grande aqui, amarela Aquela, aquela ali? Eu vim pra... Everton, eu tenho um teletransport, Everton? Não, tem que pegar lá dentro da minha base Que está lá em cima Eu acho que está aí... Ué, ele pressou aí Parecia, eu assisti Super, socorro Super, eu acho que é um teletransport É, eu deixo eu ir, Everton Eu vou ir da sua base Ah é? Aham Eu só vou deixar esse aqui Vou deixar esse aqui Deixa eu entrar da sua base Eu quero pegar o tripô daqui Tá doido atrás de mim Essa arma dele é muito forte Agora eu vou comprar armas É, você quer ir na minha base? O que? Você quer ir na minha base? Espera aí, tem esse flame Eu vou abrir pra você Abre aí, Arthur E aí, Arthur, beleza? Beleza Bate aqui Entra aí Agora E aí Uh Arthur, você quer que ele tenha o meu poder? Olha esse poder Eu quero ver esse teu poder Vai teu poder fazer, deixa eu ver Nossa, cara, o que é isso? Ele joga você pra longe Olha o meu O que é isso? Saiu fogo? Foi, é um fogo Como é que tá? Explodindo a mente, é? Explodindo a minha mente Cadê a tua base? Tu já montou mais aqui? Tu não subiu mais ela, não? Não, eu vou pegar dinheiro Espera um pouquinho aí, tá? Tá Porque eu quero conhecer o meu 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 Qual o nome, Arthur? Esse cara aqui Que tica o braço, Arthur Ah, tá Tem que ir subindo a tua fábrica aí Agora Agora vai aparecer a escada, né? É Vai aparecer É Vai aparecer Ué Ué Ué, tá mais verde? Ué Eu tô com um dinheiro infinito Por acaso, né? Tá com bastante dinheiro Cadê seu braço? Bora aqui fora pra testar seu poder Ah, é Meu poder é o do gelo Vai, me atira seu poder aí Deixa eu ver Esse poder é aqui Nossa, você me congelou Ué Olha ali, galera Eu terminei minha fábrica Minha fábrica é desse Demo Desliga É É, Beto Olha aí, Beto Deixa eu testar seu poder aqui A gente vê o que ele faz Beto Beto Não faz nada? Olha o Goku Atraí de você O Goku Beto, você quer ver isso? O que? O que é esse? 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 Caramba Ah, é porque eu tava com pouca vida Agora Capês o Goku dentro da minha base Eita, o Goku se transportou O Goku tá muito malandro O Goku tá revoltado ali, galera Esse aqui é o último andar da minha base Eu tenho quatro armas aqui em cima E eu tenho o meu Demo Slayer Que é esse rapaz aqui É isso aí, galera Esse é o Demo Slayer O nosso vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E próximo outros vídeos Tchau Tchau, galera Valeu